E agora a gente vai trabalhar essa folhinha que a tia vai compartilhar com vocês. A gente agora já está inteligente, porque é a escola de inteligência. Né? Vamos lá, agora não é matemática. Presta atenção, segundo ano, todo mundo agora. A tia Elisama já fez oração, né? Mas aí nós vamos iniciar. É, pega a folhinha, quem não tem a folhinha, gente, você precisa se organizar, tá? Ao fazê-la, coloque, cole, né? Cole a folha no seu caderno de português, para o seu trabalho ficar bem organizado. E aí nós vamos iniciar nossa aula hoje de português. Nós, ontem, nós iniciamos o conteúdo falando sobre antônimos e sinônimos, né? E aí todo mundo ouviu lá. Nós conversamos bastante sobre isso, né? Sobre os antônimos, sobre os sinônimos. E hoje nós vamos reforçar um pouquinho desse estudo. A tia vai parar de compartilhar essa folha aí. Então, eu só estou compartilhando para você ver que material que nós iremos usar hoje na aula de português. Vai ser somente a folhinha aí, tá bom? Então, só um minuto. Vamos aqui, rapidinho. Olha, presta atenção. Agora não é momento de ficar com a boneca na mão, com o carrinho na mão, não, hein? Segundo ano. Vamos prestar atenção aqui na tia, por favor. Tá? Todo mundo prestando atenção. Sentadinho na mesa. Bem bonito. Quem tem a folhinha, coloca a folhinha na mesa. Quem não tem... A Mari, a Mari está tão bonita, gente. Com esse laço. É um laço ou é um arco, Mari? É um laço, quando eu fui lá em Belo Horizonte, tem pouco tempo. Nossa, muito lindo, diferente. Antes de ontem, foi antes de ontem de ontem que eu fui para Belo Horizonte. Entendi. Tá muito lindo. Isso mesmo, Giovanna. Essa folhinha mesmo, tá? Então, vamos lá, todo mundo, com a tia Simone. Boa tarde para todo mundo. Rapidinho, olha. As crianças que eu falar o nome, são crianças que eu já dei presença. E aí, caso eu não fale seu nome, você vai falar Tia, eu estou aqui, me ajuda. Eu já dei presença para a Liza Almeida, para o Rafael Batista, para a Isabela Beatriz, para o Calé Mito, Gabriel Catalunha. Eu queria saber se o Caleb Emanuel está aí na nossa sala. Caleb Emanuel. Sofia. Ótimo, isso aí. Samir, presente. Eu quero saber se a Sofia Nacur está na sala. Sim, ótimo, Sofia. Ótimo, Sofia. O Edrian, fala aí para mim se o Edrian está presente. Edrian? Não, né? Oi, Estê! Oi, tia. Ah, não, Estê, eu estou sentindo muita falta sua. É que minha tia, ela chegou dos Estados Unidos, aí eu quis ficar com ela. Entendi, amiga. Que saudade de você, ué. Saudade do Tiago também. Ontem o Tiago veio, né, Tiago? Nossa, que saudade, viu, gente? Ótimo, Estê. Vamos, então, nos preparar para a nossa aula. Eu dei presença aqui para o Tiago, para a Ana Luísa Ramos, para o Inácio, o Eduardo mandou a mensagem. Eu dei presença aqui para a Giovana, para o Vitor, Saraiva. João Vilete, a tia não viu o João Vilete. Sim, estou presente. Isso aí. Isabelle Vitória, a tia também não viu a Isabelle. Eu estou presente, tia. Sua amiga, ajuda a tia Simone. Rafael Lucas. Oi. Isso aí, Estê, Pinho, presente. Presença aqui pela Ana Luísa Lacerda, a tua guia. Arthur Dupim, a tia não viu o Arthur Dupim. Arthur Dupim. Tia, eu estou aqui. Ei, Arthur, maravilhoso. Eu dei presente para a Catrícia. É o livro? Não, amiga. É a folhinha que eu coloquei na plataforma ontem. Eu dei presente aqui para o Davi Neves. Davi Hudson. Cadê o Davi Menezes? Davi Menezes. Davi Menezes está presente? Está presente. Davi Javier. Aê. Davi Xavier. Cadê o Davi Xavier? Davi Xavier. É aqui, tia. Ei, Davi. E o Gabriel Boaventura? A tia não viu. Gabriel Boaventura. Eu estou aqui. Boa tarde. Eu dei presença aqui para a Radassa. João Pedro Dutra. Está presente? Ajuda a tia Simone, por favor. João Pedro Dutra. João Pedro Rodrigues. A tia não viu o João Pedro Rodrigues. João Pedro Rodrigues. Eu dei presença para a Mariana Melo, para a Rebeca, o Yuri. Eu quero saber se o Samuel e a Yasmin estão na sala. Samuel e Yasmin. Então vamos lá, segundo ano. Tia, eu não imprimi a folha. Eu vou te pegar amanhã. Tudo bem, querida. Presta atenção. Oi, tia. Oi, Nácio. Ontem eu fui lá ver minha mãe. E como que ela está? Ela está bem. E os irmãozinhos? Já nasceram, já, se eu não me engano, eles já saíram da incubadora. Ai, que lindo. Glória a Deus. A tia está muito feliz. Os irmãozinhos do Inácio devem ser muito fofinhos. Ai, devem ser muito fofinhos. Eu não vi. Eu vi foto. Eu mesmo ainda não vi. Eu estou fofinho mesmo. Tá, eu entendi. Um beijo para a sua mãe e para os irmãozinhos. E os dois já estão respirando sozinhos. Graças a Deus. Aí, olha, que tanto de motivo bom para nós louvarmos o nome do Senhor nesta tarde, né? Coisas boas nós temos que compartilhar, né? Boas notícias. Chega um pouco de notícias ruins. Notícias boas nos dão um novo fôlego, um novo ânimo para a gente continuar. Beatriz Werner que pode falar. Tia, você me deu presença? Eu não falei. Tia, Tia, Tia viu seu rostinho aí, né, Beatriz? Então, vamos lá. Olha aqui. Tia, olha aqui, Esté. Olha aqui, Esté. Essa folhinha aqui, olha. Tia. 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 Oi. Eu tenho uma dúvida. Tia, ela está travando. Oi, Samuel. Tia. Tia. Tia, eu estou presente, é porque o celular travou. Tia. Ok, meu amor. Oi, Arthur. Tia. Eu tenho uma boa notícia. Ah, então fala pra mim. Setembro é meu aniversário. Aê! Está chegando. Aê! Eu quero começar. Maravilha, sabe qual é o programa? Vai demorar, Maripolo. Meu aniversário é dia seis de março. Tem um mês e meio ou algum dia eu dou para o tema no pé. Tá, deixa o Arthur terminar. Tia, sabe qual é o tema? Oi, Tia. Oi. Eu tenho um aqui. Sabe qual é o tema? Qual é o tema? Ah, eu sabia! Eu ia falar que era o Sonic, porque eu sei que você ama o Sonic. Eu quero o bolo, eu quero o bolo. Olê, olê, olê. Então vamos lá! Oi, Tia! Oi, Tia! Oi, oi, oi. Não tem como ouvir todo mundo. Deixa o Arthur... Termina, Arthur, por favor. Eu também tenho uma má notícia. Má notícia? Todo mundo da minha escola não vai poder vir pra minha festa. Ah, nem a Tia Simone, gente! Não vai poder vir pra mim. Como? Não tem problema aí, você vai no limite. Ô, Tia! E quando fala, vem pra mim. Ô, cantar, você lembra? Não, nos lembra, tá? Tá, Bixavier, rapidinho. Tia, posso falar? Eu tenho uma dúvida só pro Gênesis, português, na folhinha. O Antônio, ônibus de perto, não tá na minha folha, não. Onde não tá na minha folha? Quadrado, no diagrama? Tia, posso falar? Aham. Tia, posso falar? Vai lá, Ana, rapidinho, Ana, vamos lá. Eu queria falar que o meu aniversário é daqui dois meses, que é no mês de outubro. É dia 29, só queria falar isso mesmo. Tá chegando, isso aí. Então, vamos lá. Tia, pode falar? Tia. Oi, Davi. Minha festa também é em outubro, dia 9. E eu já sei a tema da minha festa. Qual que vai ser? Naruto. Só temas legais, né? Que a gente gosta, ok. Eu espero que eu vou voltar aqui logo. Ok, então vamos lá. No dia do aniversário, fala com a tia pra gente cantar parabéns, fazer uma festa aqui online, cantar parabéns, orar. Essa folhinha aqui na mão, olha. Tia. A Rebeca, a Radassa também tá falando. O aniversário vai ser o tema do panda. Panda. Oi, Esté. Tia. Tia. Eu quebrei meu dente. Oi, Esté. Eu quebrei meu dente. Quebrou o dente. Foi no dentista, amiga? Ah, quebrou pontinha. Sim, eu posso te mostrar depois. Eu fui, só que meu dente... Depois, amiga. Eu fui, só que meu dente tá muito dolorido. Eu tenho que esperar mais um tempinho pra poder colocar... Pra poder... Consertar, né? Tá bom, amiga. Então vamos lá. Depois dessa amiga, eu vou mostrar. Tá chegando o aniversário? Oi? O aniversário da minha irmã é no dia das crianças. Ah, está chegando também. Ótimo. Manda um beijão pra ela. Vamos lá, segundo ano. Todo mundo pra bolinha. Olha, meu aniversário tá perto. É nas férias. É nas férias do meu aniversário. Ele vai ter de carro. Muito legal, Davi. Felícia. Ótimo. Então vamos lá. Todo mundo com a folhinha na mão. Prestando muita atenção. Olha. Ontem nós falamos um pouco sobre antônimos e sinônimos. Eu quero que alguém ative o seu microfone. Fala pra mim o que que significa essa palavrinha sinônimo. Eu não sei. Que sinônimo é? Quem? Samuel. 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 Sinônimo é... Sinônimo é aquelas palavras que são iguais. Que tem significado? Aham. Tipo assim. Tipo assim. É... Livro e caderno. Só que é diferente. É. Não. Livro e caderno realmente são diferentes. Mas se eu falar assim. Belo. Pera, gente. Desativa o microfone, por favor. Se eu falar assim, Samuel. Você fala antônimo? Belo e bonito. Belo e bonito. Não. Com significados iguais. Não é, Samuel? Aham. Por isso elas são sinônimas. Isso mesmo. O Vitor vai falar pra mim o que são os antônimos, Vitor. É palavras ao contrário. Que tem... Ótimo! Lindo! São palavras que têm significados diferentes. Ao contrário. Ouço. Não é? Olha. Essa palavra aqui é sinônima. Pessoa humana. Ok. São sinônimos isso mesmo. Gente, tem alguém que está com o microfone ativado? Está dando um ruidinho aqui. Se estiver, faz a gentileza. Olha aí no cantinho. Faz a gentileza de olhar se está aí. Então vamos lá. O... O... O Davi Esteves. Vai ler pra mim aí. Está com a folha, Davi? Não, eu não estou. Não está. Então... Beatriz vai ler. Só um minutinho. Só um minutinho. Ótimo! Glória a Deus! Só um minutinho, tá? Eu vou esperar um pouco. Espera. Mari. A Beatriz Werneck. Inácio, seu microfone está ativado, meu querido. Desativa. Obrigada. Beatriz, leia pra mim que está aí no quadro, por favor. Cadê a Beatriz Werneck? Beatriz Werneck. Deixa a Beatriz cair, né? Giovana, leia pra mim, Giovana. A Beatriz voltou, Gi. Só um minutinho. Leia pra mim, Beatriz. Depois a tia chamou você, Gi. Autônimos e sinônimos. Autônimos são palavras que... Não, olha aqui, Beatriz. Antônimos. Fala de novo, amor. Antônimos. Isso. São palavras que têm sentidos ao contrário. Exemplo. Belo, feio. Esperto, longe. Esperto. Esperto, longe. Pequeno, grande. Sinônimo. São palavras que têm sentidos iguais. Exemplo. Bonito, lindo. Iguais, idêntico. Pular, saltar. Ótimo, Beatriz. Obrigada. Então, nós vimos aí o conceito, né? O que essas palavras querem dizer? E aí, no número um aí, se tiver faltado algum aí do quadrinho, aí no diagrama, diagrama, você pode fazer com lápis aí, não tem problema. Faz aí, tem um espacozinho aqui do ladinho aqui, ó. Você pode fazer, não tem problema. Então, vamos lá. Giovana vai ler pra mim o número um, Giovana. Tá bom. Tia. Descubra, no caso da palavra, os antônimos das palavras abaixo. Quais palavras que estão aí no quadro, Giovana? Grande, largo, perto, frio, ralço, bonito, fino. Pobre. Pobre. Ok, Giovana. A sua guiar. Cadê a sua guiar? Tô aqui. Olha, vamos lá, olha. Arthur, eu tenho a palavra grande. E aí, você vai procurar aí no caso da palavras. O antônimo da palavra grande, Arthur. Qual que é o antônimo da palavra grande? Pequeno. Pequeno. Então, você vai procurar... Não, tá pequeno, tia. Pequeno, isso. Então, você vai procurar aqui, ó. Oi. Eu já achei pequeno há cinco minutos. Rapidinho, né? Que ele está bem aí na nossa vida. Ó como que ele está facinho de achar. Então, olha. Se eu tenho a palavra grande, o antônimo da palavra grande é pequeno. Então, você vai procurar essa palavra que a gente circulou aí no caso da palavras. Depois, Arthur, eu tenho a palavra largo. Qual que é o antônimo de largo? Largo. Fino. Largo, fino? Largo, fino? Margo. Qual que é? Estreito. Estreito. Parabéns. Largo, estreito. Estreito. Largo, estreito. Então, você vai achar essa palavrinha pra mim aí no caso da palavra. Tá? É a palavra... Tia, eu já achei uma borracha. Vai lá. Procura borracha. Agora, a palavra perto. Qual que é o antônimo de perto? A palavra frio, quente. Longo. Certo? Certo? Longo? Ah, não. É longe. Longe. Olha aí o que você vai procurar no caso da palavra. Longe. É o antônimo da palavra... Ô, tia, onde que... Ô, tia, onde que tá a palavra longe? Porque eu fiz o caça-palavra, mas não achei punhela. Não tem? Ô, João, faz a gentileza, então. Só um minuto. 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 Tia, onde que tá o longe? Deixa a tia falar. Não encontrou longe? Coloca ela aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Coloca ela aqui pra mim no cantinho aqui, ó. Coloca os quadradinhos. Depois coloca cada letrinha pra mim aqui no finalzinho. Aqui, olha. Porque realmente nós não iremos encontrá-la aí. Me perdoem. Tá? Ok. Tão perto, longe. Agora, copie o antônimo de frio. Quente. Tá ficando ruim. Quente. Tia Simone, é quente. Então, você vai encontrar no caça-palavras pra mim a palavra quente. Deixa eu ver. Já sei quente, tia. Ótimo. Também achei aqui. Agora, qual que é o antônimo da palavra rádio? Fundo. Fundo. Então, você vai achar a palavra fundo. Pra mim aí, no caça-palavras. Tá? Deixa eu ver se tá andando aqui pra mim. Vai lá, vai fazendo. Pede o tempo. E achar fundo também. Achar fundo. Agora, qual que é o antônimo de bonito? Feio. 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 Agora, eu sei que a palavra bonito. O antônimo de bonito é feio. Então, você vai encontrar pra mim lá no caça-palavras. A palavrinha feio. Deixa eu riscar aqui. Ótimo. 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 É feio. É feio. Só feio, tia. Você acaba de falar... Ótimo. Tia, toda hora você acaba de falar... Tipo, se você fala o feio, eu acabo de achar o feio. Ótimo. Isso, Samuel. Fala, Liz. Tia, aqui eu já sei todos, menos o longe. 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 Longe? Longe, a terra? Ah, não. Longe? Eu não vou poder fazer a folha hoje, porque bugou aqui. Na hora que eu fui fazer o onde, e salvou. E quando eu fui usar o reliciano na folha, né? Eu não sei o que aconteceu, porque eu usei a borracha, né? Eu não sei o que aconteceu, porque eu usei a borracha, né? Eu não sei o que aconteceu, porque minha mãe... Aí... Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu fui fazer... Tia, eu só tô ouvindo o que aconteceu. Eu não consegui fazer o manchão lá, que tirou as escritas da folha. Aí amanhã eu já vou deixar a borracha, e amanhã eu faço e vejo a aula novamente, ok? Ok, gente. Nós precisamos nos organizar, tá? Segundo ano. Eu sei que nem todo mundo tem impressora. Nem eu tenho impressora, pra falar a verdade. Aí eu mando pro meu esposo, meu esposo, para mim. Não é fácil, a tia sabe. Mas nós precisamos nos organizar, tá bom? Então vamos lá, olha. Tem gente com o microfone ligado aí, gente. Ajuda a professora. Qual que é o antônimo da... Fino! Tia! Oi, Alço! Grosso! Quem é que chamou a professora? Alguém chamou a professora, gente? Então vamos lá, pra gente não perder tempo pra... Fino é grosso. Agora, qual que é o antônimo? Isso, tá mostrando lá lindamente, isso mesmo. Deixa eu ver, o Yuri. Qual que é o antônimo? Qual que é o antônimo da palavra pobre? Rico! Rico! Oi, Ana Luísa Lacerda! Ana Luísa Lacerda me chamou, gente? Fala, Gabi, não sei falar nada. Qual que é o antônimo da palavra certo? Oi, Gabriel. Oi, Tia. Tia, eu tô aqui no Caça Palavras e eu não achei a palavra para longe. Longe, meu amor, ok. Olha, você vai vir aqui no cantinho, vai colocar aqui uns quadradinhos. Eu não achei isso. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Você aqui no cantinho aqui, Gabriel, você vai fazer os quadradinhos, vai colocar a palavrinha longe aqui do ladinho pra Tia Simone, por favor. Pode falar, Isabel e Vitória. Eu não achei, por favor. Qual que é o antônimo de... De largo. Estreito. Estreito. Ele está lá embaixo do Caça Palavras. A última fileira de letrinhas aí tá formando a palavra estreito. Todo mundo terminou aí o Caça Palavras pra Tia Simone? Eu não achei estreito. Estreito tá aqui, Samuel. Olha. Na última linha. Na última aqui, ó. Ah, tá. Parabéns. Deixa eu ver. Ana Luísa Lacerda. Tá tudo bem, Ana? Fez atividade bonita, Ana? Cadê o Davi Hudson? Davi Hudson. Eu entendi. Tá fazendo bonito aí, prestando atenção, Davi? Sim. Gente, olha. Presta atenção. Quem não tem a folhinha, presta atenção, tá? Vou apagar aqui e nós vamos para a questão de número dois. Todo mundo com a Tia. Na questão número dois. Tia, eu ainda não terminei. Você pode esperar só mais um pouquinho. Vai lá, Ana, rapidinho. Vamos lá. Tiago, está com a folha? Dá um joinha. Se está. Sim. Leia pra mim, Tiago, por favor, o número dois. Calma aí. Gente, olha. Agora, o número dois, nós temos que prestar muita atenção, né? Na atividade aí do número dois, tá? Número dois aí. Cadê o Tiago? Leia pra mim, Tiago. Acho que ele não está com a folhinha, tadinho. Tadinho. Ok, Tiago. Pode sentar e ficar calmo. Fica calminho, tá? Não se preocupa não. Tudo bem, Tiago? Dá um joinha pra tia. Fica tranquilo, tá? Deixa eu falar uma coisa. Eu não quero... Não quero a Samile conversando no chat. Não quero... Olha, eu estou vendo aqui, os nomes estão aparecendo pra tia. Não estão prestando atenção na aula. Ah, não dá, segundo ano. Por favor. A tia... Ó, a palavra de Deus fala que a gente corrige... Que Deus corrige a quem eles... A quem eles ama. Né? Ele ama. Nossos pais nos corrigem porque eles nos amam. Eles nos amam. E a professora também corrige porque ela quer o seu bem. Tá? Ok? Então, vamos lá. Número dois aí. O Yuri vai ler pra tia. Yuri! Oi, tia. Leia o Yuri aí, por favor. De, os sinônimos das palavras abaixo. Pera aí. É de. Então, leia de novo. Por favor. De, os sinônimos abaixo. Das palavras abaixo. Ótimo! A primeira palavra aí... Qual que é a primeira palavra aí, Davi Xavier? Oi, tia. Longe é o sinônimo de distante. Ah! Ótimo! Então, olha... Se eu falo longe ou distante... Distante, as duas palavras têm o mesmo sentido. Então, você vai escrever aí, ó... Longe? Você vai escrever pra tia. Distante! Distante! Escreve pra mim qual é a letra bonita, hein? Segundo ano. Caleb Emanuel. Qual que é o antônimo de... Mito, perdão. Qual que é o sinônimo de bonito? Lindo. Lindo, belo. Olha, lindo ou belo são sinônimos da palavra bonito. Davi Hudson. O quê? Qual que é o antônimo, Davi Hudson? Da palavra alegre. Alegre. É. Antônimo. Não, sinônimo, perdão. Alegre e feliz. Feliz, parabéns. Eu estou falando antônimo, por favor de Deus. Oi, Samuel. Lá na... Lá na bonito, é bonito, não é lindo. É bonito, é a palavrinha que está aí. Mas, lindo e belo são sinônimos da palavra bonito. Você vai escrever na linha. Eu só escrevi lindo. Não tem problema. Mariana Melo. Fala pra mim, Mariana Melo. O sinônimo da palavra certo. Correto. Fala, Mariana Melo. Fala, Mariana Melo. Também. Sinônimo da palavra certo é a palavra correto. Correto tem dois R's aí, hein, gente? Vitor, fala pra mim o sinônimo da palavra cheiro. Perfume. Perfume. Perfume, ótimo. Perfume. Eu estou sentindo um cheiro. Estou sentindo um perfume. Ótimo. Desse monaroma também serve pra cheiro? Aroma também. Muito obrigada. Ó, gente. Ó, os pais estão participando. Isso é muito bom. Fico muito feliz. Ó, perfume. Pode ser aroma também. Ótimo. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver aqui. Cadê o João Pedro Rodrigues? João Pedro. João Pedro. Fala pra mim. Um sinônimo da palavra distante. Longe. Longe. Tia Simone está longe. Tia Simone está distante. Gabriel Catalunha vai falar. Falou. Tia, agora todo mundo está distante, né? Todos estão distantes. Estamos longe. Está vendo que não altera o sentido da palavra? As palavras sinônimas são assim. O Gabriel Catalunha vai falar pra mim o sinônimo da palavra em achar. Tia, levanta um pouquinho a câmera que eu não estou conseguindo ver o do outro lado. Tá, peraí que eu vou mexer aqui um pouquinho, tá? Vê se está melhor, galera. Assim está melhor. O Gabriel Catalunha vai falar pra ti o sinônimo da palavra achar. Encontrar. Encontrar. Ai, Sofia está ligada, né, Sofia? Gabriel Boaventura. Fala pra mim aí o sinônimo da palavra achar, Gabriel. Encontrar. Ótimo. Encontrar. Os dois acertaram lindamente. Encontrar. Isabela Beatriz. Cadê Isabela Beatriz? Estou aqui, tia. Isabela, qual palavrinha que nós podemos usar como sinônimo da palavra muito? Pouco. Aí é o antônimo. Qual que é o sinônimo da palavra muito? Vitor. Tem problema não, Sofia? Vitor, fala. Demais. Demais. Só um minutinho, Ana, que eu vou te ouvir. Deixa a Isabela falar primeiro. Fala, Isabela. Grande quantidade. Grande quantidade. De quantidade? Grande quantidade. Grande quantidade. Eu queria saber se podia ficar bastante. Muito? Muito, bastante? Pode ser muito. Ela está muito bonita. Está bastante bonito. É isso que eu ia dizer. O Inácio. Você ia falar isso, Inácio? Aham. Bastante. Eu escrevi bastante. Ótimo. E o Davi Hudson? O que o Davi Hudson colocou? Tia. Eu botei cheio. Cheio? Tia. Quem achatou? Tia, antes eu achava que muito era multiplicar. Muito é de multiplicar? Segundo ano. Presta atenção. Olha. Nossa aula de português foi só essa folhinha. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Enquanto a tia vai olhando com algo aqui, você vai... Tia, posso te mostrar uma coisa? Ah, pega... Ô, tia! Então, agora é matemática. Não, não, não. Pera aí. Pega seu livro de português aí na página 78 pra mim. Rapidinho. Português, página 78. É, não vai dar tempo de fazer. 60 ou 70? 70 e 8. 7 e 8. Tia, eu não achei o Longe até agora. Oi? Eu não achei o Longe até agora. Não achou o Longe? Não, o Longe. O Longe, você vai fazer aqui pra mim, ó. No cantinho aqui, porque nós não vamos encontrá-la mesmo. Passa ela aqui pra mim, os quadradinhos. Coloque ela aqui e coloque ela, por favor. Pois faz com esse pente. Olha, gente. Tá bom. Aí, rapidinho na página... É, isso aí. 78. Rapidinho. Ana, rapidinho. Na página 78, vamos tentar fazê-la. Acho que não vai dar tempo de fazer. Mas aí, o TV pede pra nós lermos esse poema. Esse poema é um trecho do poema de Almir Corrêa. O poema tem o título de conversa. Posso ler, tia? Só um minutinho, espera. Deixa eu ver aqui o horário. Senão vai ultrapassar. Tia, é só o quadradinho. 78. Deixa eu ver aqui. Quantas horas? Quantas horas? São duas e cinquenta e dois. É. Tia. Lê pra mim, Esté, então. Lê pra mim, Esté. Só um minutinho, gente. Por favor. Conversa. Conversa vai, conversa vem e a gente ainda perde tempo. Conversa mole, conversa dura e a gente ainda não se segura. Conversa fria, conversa quente e a gente ainda treme os dentes. Conversa fina, conversa grossa, conversa grossa e a gente ainda se encosta. Ótimo, Esté. Que leitura linda. Você vai pegar rapidinho. Três minutos. Um, dois, quatro lágrimas de pôr. Quatro lágrimas de pôr. Quatro lágrimas de pôr. Quatro lágrimas mesmo, eu esqueci. Oi? Quatro lágrimas mesmo, eu esqueci. Ô, Liz, pega seu livro, querida. Página 78. Página 78, gente. Vamos lá. Pera aí. Tenta desativar meu microfone. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera aí, meu amor. Olha, vou desativar, Arthur. Ih, Arthur, não tô conseguindo também, viu? Agora eu consegui. Olha. Presta atenção. Você vai pegar quatro lágrimas de pôr. Pegou? Todo mundo tem que prestar atenção pra fazer rapidinho, pra gente dar uma pausa pra aula de matemática. Você vai pintar as palavras antônimas do texto com lágrimas de pôr. Eu vou escrevê-las aqui no quadro grandão, bem grande. E aí você vai encontrar aí no texto e vai colorir apenas essas palavrinhas. Essas palavrinhas são antônimas. Quando a Estela é o tão bonitinho lá, conversa vai, conversa bem. Então, você vai aí, vai colorir de uma cor a palavra vai, deixa eu escrever maior, vai e com a mesma cor você vai colorir a palavra vem. Colore aí pra mim rapidinho. Colore pra tia bem bonito as palavras vai e vem. Porque, ó, são antônimas. A tia Simone vai. A tia Simone vem. Oi, Yuri. É qual página? 78. 78, Rebeca. Depois ela fala assim, ó. Conversa mole, conversa dura. Então, você vai colorir pra mim as palavras mole e dura, que são antônimas, né? O pastel está mole, o pastel está duro. São palavras que têm sentidos diferentes, né? Então, você vai colorir aí bem bonito. Depois... Tia, qual matéria? Português, querida. Depois, você vai colorir pra mim as palavras fria e a palavra quente. Tá aí também. Fria e quente são antônimos, eles têm sentidos diferentes. O dia está frio, o dia está quente. Fria. Oi, Ana. E fria. E fina e grossa. Ótimo, Ana. Parabéns. Então, você lá no... Lá no finalzinho do treino, do texto, do poema, você vai colorir pra mim as palavras. Fina e grossa. Fina e grossa são antônimas. Eu tenho uma calça fina. Eu tenho uma calça grossa, né? É totalmente diferente. Quem tiver terminado isso aí vai falar pra mim. Tia, eu terminei. Tia, eu terminei. Tia, eu terminei. Tia, eu terminei. Ótimo. Então, vamos aqui rapidinho. Tia, eu terminei. Tá bom. Na letra B aqui, ó. Eu posso apagar aqui, então? Posso apagar aqui, gente? Pode. Quem não puder, fala. Tia, me espera. Pia, depois eu posso mostrar a minha coisa? Sim, querida. No finalzinho da aula de matemática, tá? Não, é que coisa é tão bonita. Na letra B aqui, rapidinho. Agora, releia a primeira estrofe. Se a palavra perde for substituída por seu antônimo, como ficará esse trecho? Olha, na primeira estrofe aí, ó. Conversa vai, conversa vem. E a gente ainda perde o trem. Se eu substituir essa palavra perde pelo antônimo dela, qual que é o antônimo de perde? Então, escreve aí pra mim, olha. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Convei isso, conversa vai. Oi, Esther, tá tudo bem aí pra você? Vai lá pra mim da letrinha. Fica bem, tá? Que vai dar tudo certo. Conversa vai. Conversa vai. Anota rapidinho aí, por favor. Conversa vem. E a gente... Ganha o trem. Olha lá, olha. Eu troquei a palavra perde pelo antônimo dela, que é ganha. Então, olha como que ficou. Conversa vai, conversa vem. E a gente ganha o trem. Tá? Ótimo. E ainda, tia. E ainda ganha o trem. E ainda... Ah, perdão. Verdade. E a gente ainda... Tia, agora eu posso mostrar a minha coisa? Pode, rapidinho. Tá, rapidinho é mesmo. Espera, deixa eu pegar ela. O tia, eu tava criando uma... É uma criação de uma regata venenosa, mas a minha mãe achou muito perigoso. É perigoso, né? Ai, que linda. Essa minha mãe achou muito perigosa. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, que linda. Não tava comendo comida. Deixa eu... Deixa eu comer a comida delícia em paz. É pra sentar. Nossa aula de português.